E aí galerinha, tudo bem com vocês? Então, esse dia eu tava pensando, cara, eu tava lembrando da época que eu andava, da época que eu brincava na rua, que eram bons tempos. E vivendo um pouco dessa nostalgia da minha infância, dessas lembranças que eu tenho, né? Eu lembrei que uma brincadeira é chamada Pé na Lata, eu não sei se vocês já brincaram. Aqui no estado de São Paulo a gente chama Pé na Lata. Como é que funciona a brincadeira? Basicamente a brincadeira é igual o nome, Pé na Lata. Agora se entende que eu não posso mais jogar. Bom, a lata tá aqui parada, né? E a gente tira no dois ou um, ou dedos iguais. E aí a gente decide quem que vai ser a pessoa que vai ficar ali, né? Como é que funciona a brincadeira? Você simplesmente chega na lata e a chuta. Sim, enquanto a lata está indo pra baixo, que a gente geralmente tem que chutar pra descer. Não é que se eu chutar pra cima, no caso, vai ficar parada e a lata vai descer. Então, dá certo. Então, você tem que chutar a lata pra baixo, porque a gravidade ajuda a lata a ir mais longe. Tem que ter imensa pra jogar essas coisas. Enquanto a garrafa vai, saca-lhe palma, descer, as outras pessoas começam a se esconder. E é lógico, a gente tem que estabelecer umas regras pra se esconder. Por quê? Pra, no caso, não ficar o dia inteiro procurando a pessoa e não encaixar. Então, a gente tinha as regras básicas. Ou valia somente o quarteirão, ou a gente dava a volta no quarteirão. E o mais da hora é que, é, dessas regras que a gente colocava na brincadeira, a mais legal é o fato de você poder dar a volta no quarteirão. Porque, mano, isso era muito louco, velho. Tá ligado que a gente ficava só dando a volta apenas em um quarteirão. Se valia o quarteirão, a gente ia pra várias outras ruas, ia três, quatro ruas pra frente. Aproveitava, passava no mercadinho, comprava alguma coisa. Era sempre assim. O que era mais legal na brincadeira era o fato de a gente poder jogar à noite. Por quê? Tá escuro, é difícil de achar e dá pra você, assim, ficar em um buraco que, mano... O ruim quando valia poder dar a volta no quarteirão era que, por ser criança, a gente se distrai muito fácil. Então, qualquer outra coisa que a gente vê que é um pouco mais interessante do que aquela brincadeira que a gente tá brincando, tava se distraindo e mantendo foco em outra coisa que não é pra manter. Como, por exemplo, a gente tá dando a volta no quarteirão pra poder se esconder pra não ser pego, né? Até porque se você for pego, se a pessoa pegar todo mundo e for pego, a pessoa tinha o direito de escolher quem era o próximo a ficar, a procurar as outras crianças. Ou a gente fazia também que a regra de o primeiro a ser pego ia ser a pessoa que ia ficar na próxima vez. Ou o último, né? Tinha essas três regras assim. Então a gente dava a volta no quarteirão por quê? Dois quarteirões a mais... Não, dois não, né? Porque tinha um quarteirão daqui e um quarteirão daqui. Então era três quarteirões a mais. Era a nossa rua, a rua de cá e a rua de lá. É lógico que a gente não ficava só ali, a gente ia pra outros lugares também, né? Tinha que ser pego. Então eram várias opções, lugares diferentes pra se esconder. Então a gente dava a volta no quarteirão, mano, e ficava nisso. Só que o problema é que a gente se extraia muito fácil. Então bastava acontecer uma coisa que fazia a gente perder o foco e já... Pronto, brincadeira, nunca brincadeira acabava. Mas a gente já ia fazer outra coisa. Como, por exemplo, a gente tá aqui dando a volta no quarteirão, né? E tá pra se esconder das pessoas. E de repente alguém a gente vê lá em cima reto. O que é reto? É quando estão em duas pipas, vocês estão brigando pra ver quem corta quem, mais ou menos. Então a criança lá fica aqui de olho, visualizando a pipa. A pipa. Então quando a gente fica aqui visualizando a pipa, e aí uma delas é corta, pronto, já era. Aqui tá aí, opa. Aqui foi embora e a gente corre atrás. Aí a criança que tá aqui correndo atrás da pipa, ela passa no quarteirão de cima. Quem tá batendo a cara vem e fala. Um, dois, três. Mas a pessoa não tá nem aí porque ela tá correndo atrás da pipa. Aí a criança que tá batendo a cara, vê a pipa correndo, ela bate um, dois, três e corre atrás da pipa junto com a outra. Então se perdia o foco muito fácil. Era por isso que geralmente a gente colocava, eu falei, só na nossa rua. Quem se escondia por ali era mais fácil de achar, a brincadeira acabava rápido. Só que não. Independente de qual brincadeira de pisconde que você joga, Todas elas têm uma regra em comum, que é quando você bate na onde a pessoa tem que bater pra pegar a outra pessoa, pra dizer que achou, ou você, na questão da pela mata, você chuta a lata e volta tudo de novo. Então é isso que é uma brincadeira mais divertida pra quem tava se escondendo. Porque pra quem tava batendo o cara, ou tinha que ficar vigiando a lata, já era um pouco mais... Então se você fizesse uma dessas duas coisas, você podia salvar os seus amigos, que era como se você salvasse o mundo, você sentia um super herói, cara. Era maravilhoso. Então você podia salvar os seus amigos, tanto batendo o cara, ou chuta a lata. Isso era legal. Chegava um amigo seu e lá, chuta a lata e você salvava de novo. Isso pra quem tava brincando, pra quem tava se escondendo, era maravilhoso, mano. Mas pra quem tava batendo a cara? Isso era um saco. Porque veja bem, a pessoa tá trabalhando duro, cara. Também quando vale a regra que você tá dando a volta no quarteirão. Então, por exemplo, a pessoa tá trabalhando duro demais, cara, pra achar um por um. E ela, às vezes, ganha um bônus de achar doze de uma vez só e bater a cara com os dozes. Aí a pessoa tá lá, fica lá a tarde inteira, dá três a cinco, procurando aquela cambada de criança que se esconde no bueiro, mano. Nem sabe como é que aquela criança se enfiou ali. Mas é difícil de achar, difícil. O pior é que é quando a criança brinca na própria rua de casa. Então, de sacanagem, ela entra dentro da própria casa, vai lá, vai no banheiro, assiste uma TV, come um pão, suave, toma um banho, deita, dorme um pouquinho, depois ela sai. E geralmente, essas crianças que moravam na rua onde a gente brincava, eram sempre as que chutavam, olha lá. Por quê? Porque nunca se conseguia achar essa desgramada. Porque esse filho de Deus se escondia dentro da própria casa. Como é que você vai entrar na casa da pessoa? Então, quando a outra pessoa que tava batendo cara, tem eu e mais seis amigos, aí o amigo meu, ela tá batendo a cara, beleza. Tá achando todo mundo. Achou cinco, só falta um. E a única que falta é aquela que tá dentro da casa, tomando um cafezinho e comendo pão. E por obsequio, ela decide sair de casa, ver como é que tá o esquema lá fora, ver como é que tá a situação da brincadeira. E ela sai. Aí, o duro de quando você tá batendo cara, você nunca tá perto da garrafa quando ela tenta achutar ela. Porque você tá lá em cima, a dois quartarão de cima, procurando a criança, procurando a pessoa. Você acha qualquer coisa, mano. Você acha dois reais no chão, mas você não acha a criança infeliz. Então, você tá aqui, ó, lá em cima, dois quartarão pra cima, A pessoa, ela abre o portão de casa, sai, só faz assim, só. Ih, rapaz, o ato tá sozinho, ele tá lá em cima. Acho que vou salvar todo mundo. O engraçado é que baixa um espírito de jogador na pessoa que vai chutar a lata. Porque ela nunca chega perto da lata e só dá um bicudo nela. Não, ela dá quatro passos pra trás. A outra criança tá se matando de correr pra tentar chegar a tempo pra não chutar a lata. Porque ela vai conseguir. Ela vai fazer ela perder tudo aquilo que ela conseguiu conquistar até agora. Todas as pessoas que ela conseguiu achar. Então, ela tá correndo aqui, não desesperado. Lá em cima, perdeu o fôlego, caiu o pulmão, caiu o coração, caiu tudo. Até as pernas foram embora. Tava nem se rastejando pra tentar chegar rápido. A pessoa tá quatro passos pra trás. Porque a gente nunca fica perto da garrafa, nunca. É sempre muito mais gostoso você dar quatro passos pra trás da garrafa. Você mira na garrafa, parece que vai cobrar um pênalti do Brasil. Decisão, finais da copa. Você vai, mira e sai correndo, mano. Mas não, chute. Porque a garrafa tá aqui girando, ela tá grita com assim, ih, foi bom, hein? Então, você sabe que o auge das crianças e o auge das brincadeiras das crianças era brincar à noite. Então, geralmente, a gente na minha rua, a gente costumava, tipo assim, a gente costumava tentar brincar mais à noite. Porque é tipo brincadeira, pulos de ladrão, pé na lata. Até mesmo bats a gente tentava, porque a gente tinha os postes, né? Então, os postes, a gente ficava ali na frente até umas seis, sete, oito horas, às vezes ia até nove horas da noite. Dependia do dia. A gente costumava brincar à noite na rua, porque à noite na rua era mais gostoso de brincar. Era mais fresquinho, dava pra gente se esconder melhor, dava pra fazer mais legais. Só que a gente sempre acabava fazendo merda, porque criança, né? Quebrava o filho de vizinho, pulava muro, brigava, saia no sul com coleguinha, depois tava se abraçando, tomava um refri, comendo salgadinho na casa, tava conversando, até umas dez horas da noite. Tipo, era uma coisa gostosa de se fazer. Bom, é isso aí, galera. Agradeço muito por você ter visto o vídeo até aqui. Não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, tá? Aqui embaixo tem até minhas redes sociais, o Facebook, o Insta, o Twitter. Acho que é isso. Só tem o Snapchat. Então tá tudo aqui embaixo, na descrição, tá? Se você quiser deixar a sugestão pro vídeo também nos comentários, eu vou agradecer muito, né? Porque às vezes é difícil ter que ativar pra poder fazer alguma coisa e falar sobre isso, beleza? Então não se esquece, curta a minha página, assista no Instagram, no Twitter. Se você não é inscrito no canal, se inscreveu pra receber novos vídeos, ativa o sininho, dá like, compartilha no Facebook, no Twitter também, no Insta, no WhatsApp, no grupo da família, cara. E é isso aí, mano. Mais uma vez, agradeço pela atenção de cada um por ter visto o vídeo até aqui. Compartilhe e fui!